olá bem-vindos ao canal essa vídeo aula hoje eu vou fazer uma árvore de natal com pet desculpa com EVA para fazer a base da árvore eu usei uma cartolina dobrada ao meio aí eu fiz um cone dela acertei embaixo aqui ó eu coloquei ela em cima de um cd passei cola quente aqui ó para firmar ó esse cone que ficou com 47 centímetros e meio mas aqui é só uma ideia vai do gosto de quem for fazer pode colocar o tamanho que desejar então é eu já cortei esse cone né já colei aqui com cola quente colei embaixo como eu mostrei agora eu vou eu vou envolver ele com com tiros de EVA verde eu cortei tiras assim ó para poder encapar ele todo como eu vou começar aqui por cima aqui eu vou pegar essas tirinhas mais finas aqui ó isso pode ser feito com cola quente também aqui é porque eu tenho pressa isso então para agilizar então eu já vou começar fazendo aqui ó vou envolver aqui todinho aqui fazer a ponta aqui primeiro com o EVA mais fino para dar um bom acabamento ó agora eu já vou enrolando ele aqui ó eu vou vou encapar todo ele com a tira de EVA verde não precisa preocupar em tá muito certinho não que isso aqui é só para dar uma uma estrutura e dar uma base aqui para o trabalho que a gente vai fazer aqui em cima então não tem que se preocupar muito com conforme conforme aqui ó vou encapar ele todinho eu vou dar uma pausa aqui vou encapar todo de volta ok 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 eu já estou terminando de colar aqui ó ok ok ó ó ó ó ó ó ó ficou assim ó ó ó ó ó agora eu vou ó ó deixa eu parar aqui essa sobre aqui Eu vou usar aqui agora Essas frisadas No Papoulo português Eu não Não vou frisar Não há necessidade Que eu frise para as pessoas Verem É só aquecer o EVA Cortar, aquecer, botar aqui E Pacionar Ficou sim É isso aqui Então eu vou usar Essas peças aqui Para fazer Essa árvore Quem faz boneca Boneca de roupa de EVA Enfeita essas barbas Sabe como é Eu vou usar Aquele esquema aqui Nessa árvore Então eu vou posicionar aqui Assim Eu quero que tampa A base do CD Então eu quero que rasta um pouquinho Então eu vou deixar Essa partezinha aqui Bem rente Aqui No CD Então essa parte aqui Vai arrastar mesmo Então eu quero assim Dessa forma aqui Eu vou posicionar ela aqui De pé Vou colar só aqui em cima A parte de baixo ali Vai ficar Toda solta Por enquanto Depois a gente vê se vai precisar De fazer algum ajuste Ó Então eu colei a primeira Eu vou vir com as outras Né E eu vou posicionar Da mesma forma Essa partezinha aqui Lá embaixo Aí eu venho com essa Essa pétala aqui Ó Tá Entrando um pouquinho Aqui no meio Dessa outra aqui Ó Dessa aqui Ó Ó Entrar um pouquinho Aqui em cima Vou colar Cola só em cima Porque a ideia É essa Deixar aqui bem Ela bem solta Aqui bem aberta Assim ó Ó Ó Tanto aqui embaixo Ó De jeito que ela fica Na divisa de semer Aqui É pra não aparecer O CD Eu usei cartolina Mas quem quiser usar Outro tipo de papel Pode ficar à vontade Isso aqui é que A ideia é fazer algo bonito Barato aqui ó Ó Então a primeira Camada Ficou assim ó Agora eu vou vir Com a segunda Eu vou posicionar Esse meizinho Zé aqui ó Bem aqui Do jeito que vai Tampar o meio Da outra Aqui assim ó Ó Ele vai ficar Dessa forma Aqui ó Ó Ele vai pegar No meio Das duas Aqui ó E vamos colar Só em cima Também A ideia é Deixar aqui Bem leve Bem solta Passei cola Demais Você pode se passar Muito Ela não Ela não Cola Agora eu vou fazer Isso aqui Com toda Essa camada Também Ó Tô colocando Cola Demais E aí E aí E aí E aí Você às vezes pode estar pensando assim Ah, mas essa água está muito molendo Ah, mas não é uma coisa que Não é para ser pegada Não é para Ficar mexendo Põe e deixa quieto lá no lugar Normalmente é uma coisa descartada A hora que passa as festas Pega e joga fora Então eu acho que Isso aqui aguenta bem, não precisa mais que isso Ó, a segunda carreira já ficou assim Agora vamos para a terceira E o esquema é esse Basicamente é esse aqui É só esse esquema Ele vai ser toda colada Assim, nós vamos colar toda ela Depois a gente vê O que precisa ser feito Se tem que fazer algum ajuste Como que é Ó, então O esquema é esse, né? É mais intercalando Eu vou colar toda ela E volto Para a gente ver, tá bom? Eu já colei Deixei aqui a última Aqui para a gente Fazer juntos Olha aqui que bonito A gente ainda vai fazer Alguns ajustes aqui, né? Agora vamos colar A última aqui, né? A última carreira juntos Como aqui Vai caber só mais um Eu vou controlar De uma maneira aqui Que vai tampar Bem aqui, né? Então eu já vou usar Essa parte aqui, ó Essa parte aqui, ó Para colocar no meio Dessa outra aqui, ó Para dar um acabamento Aqui em cima, aqui, ó Dar um acabamento aqui Bacana, né? Então vamos Usar a parte mais longa Aqui, ó Para colar Que é legal Para cortar um pouquinho Ali para ficar Dar um acabamento Bom aqui Deixa eu colar aqui Depois se for preciso A gente corta um pouquinho Da ponta do Do cone Ó Vamos colar Fazendo o acabamento Tampando essa parte daqui, ó Então eu vou usar A parte mais comprida Da flor aqui, ó A pétala da Então eu vou usar Aqui, ó Tá? Aqui, ó E aí Nossa, até parece que contei quantas pétalas ia gastar. E juro que eu não contei, viu? Foi a continha, olha só. Vou colar a última. Adicionar aqui no meio, no acabamento aqui. Ó, agora eu vou fazer os ajustes. Olha como ficou bacana, ficou parecendo mesmo a... A coisa do pinheiro, o formato do pinheiro, pinheiro de Natal. Agora eu vou fazer uns ajustes aqui, ó, né? Pra ficar bacana. Então eu vou começar colando aqui. De cima pra baixo. Dá uma fechada, né? Fechar um pouquinho aqui. Só um pouco, não muito. Quer dizer, essa parte de cima aqui, como é a copa, né? Até vou fechar um pouquinho mais que as outras. Mas com cuidado pra não fechar demais. A ideia é essa, deixar ela bem assim, abertinha, bem solta. Pra simular a copinha do pinheiro, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Em todas, em todas elas. Fechar um pouquinho. E aí A cola está ruim. Então, tem um dia que parece que a cola não funciona bem. Então, gente, eu vou fazer isso aqui em toda ela. Eu vou fazer esses ajustes aqui em toda ela e volto para a gente colocar os enfeites, tá bom? Ó, então é isso aqui, ó. Vai ajustando aqui, ó. Fechando um pouco aqui só em cima aqui, ó. Eu vou terminar e já volto. Eu estou agora na penúltima carreira e eu vim aqui para a gente terminar junto, ó. Os ajustes aqui, ó. Colocar ela nessa posição aqui é melhor, ó. Então, eu passo cola na de cá. Aí, eu já seguro aqui com a outra aqui, ó. Cola. Cola. Eu acho que essa de baixo aqui, não sei. Se não quiser, não precisa nem colar, ó. Porque a de baixo, o ideal é ficar bem vertinho mesmo. Deixa eu dar mais uma fechadinha nessa aqui. Ó. E ficou assim, ó. Agora, eu vou, vamos colocar os acessórios aqui, né? Vou colocar uma estrela aqui no... Eu vou... Eu vou enrolar um pouco de EVA verde aqui no pezinho dele aqui, para ficar bem justinho lá. Ficar bem justo. Vou enrolar um pouquinho de EVA nesse pezinho dessa estrela aqui, ó. Ó. Vou botar estreita aqui. É só para enrolar, tá? Firmar bem. Ó. Os enfeites aqui ficam a gosto de quem for fazer. Esse aqui é só... É só uma ideia. A ideia que era mostrar como fazer essa árvore com este... Com este frisador aqui do papão do português. Eu achei que ficou bem semelhante ao pinheiro. Ficou bacana. Gostei do resultado. Vamos ver depois de pronta, né? Ó. Ó. Então, eu já fiz isso aqui, ó. Agora, eu vou encaixar aqui, ó. Aqui no topo aqui do nosso... Para a nossa árvore, nosso pinheiro. E eu acho que eu coloquei demais. Deixa eu tirar um pouco aqui. Agora ficou bacana. Agora é só... É só colar mesmo. Com um pedacinho aqui aparecendo. Deixa eu... Um pedacinho da cartolina. Deixa eu fazer um... Um acabamento aqui, né? Ó. Agora eu vou encaixar a estrela. Passar a cola aqui, ó. No EBA. Vou encaixar lá. Ó. Como assim, ó. No topo. Agora vamos ver, né? O que a gente coloca aqui. Vou ver se eu consigo suspender a câmera um pouco mais. Ó. Vamos ver, né? O que pode ser colocado aqui. Isso aqui. Com essas estrelas. Essas estrelas eu vou posturar com uma. Eu queria só dessas bolinhas pequenininhas aqui para colocar aqui, ó. Mas eu não encontrei só delas. Então, eu tenho um pouco delas. Tem essas aqui que são maiores, mas eu estou achando grande para essa árvore. Tem essas... Essas douradas. Será que fica bacana misturar aqui dourado com vermelho? Acho que sim, né? Já tem um detalhe vermelho aqui na estrela. Eu acho que eu vou colocar... É, eu vou colocar essas aqui. Isso aqui eu acho que a árvore está pequena para colocar isso aqui. É uma árvore pequena, né? Não vai ficar bom. Então, eu acho que eu vou salpicar essas bolinhas pequenininhas aqui com... Com essas... Vou deixar essas aqui, ó. Então, vou usar elas. Com essas amarelas aqui, ó. E eu vou... Colocar aqui no pontinho. Eu acho que eu vou furar com a tesoura. Aqui em cima. Ah, eu vou salpicar aqui. Olha, eu vou furar aqui. Eu vou passar o... Coisinho da bolinha aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Eu furei com a tesoura e... Passei a bolinha. Ah, passei a cordinha lá e lacei aqui. Ó. É um trabalho de paciência. Ó. 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 Eu vou colocar as bolinhas e volto. Tá bom? Eu já... Colei, né? Deixei aqui a última aqui pra gente fazer juntos. Olha aqui que bonito. A gente ainda vai fazer alguns ajustes aqui, né? Agora, vamos colar a última aqui, né? A última carreira juntos. Como aqui vai caber só mais um, eu vou controlar de uma maneira aqui que vai tampar bem aqui, né? Então, eu já vou usar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Pra colocar no meio dessa outra aqui, ó. Pra dar um acabamento aqui em cima aqui, ó. Dar um acabamento aqui. Bacana, né? Então, vamos usar a parte mais longa aqui, ó. Pra colar. Que é legal até cortar um pouquinho ali pra ficar... Dar um acabamento bom aqui. Deixa eu colar aqui. Depois, se for preciso, a gente corta um pouquinho da ponta do cone. Bom, vamos colar. Fazendo o acabamento. Tampando essa parte daqui, ó. Então, eu vou usar a parte mais comprida da... A flor aqui, ó. A pétala da... A flor aqui, ó. T��도 assim. Nossa, até parece que contei Quantas pétalas Eu já estava E juro que eu não contei, foi a continha Olha só Vou colar a última Vou adicionar aqui no meio No acabamento aqui Agora eu vou fazer Uns ajustes, olha como ficou bacana Ficou parecendo mesmo A coisa do pinheiro O formato do pinheiro Pinheiro de natal Agora eu vou fazer uns ajustes Pra ficar bacana Então eu vou começar colando aqui De cima pra baixo Dá uma fechada Fechar um pouquinho aqui Só um pouco Não muito Quer dizer, essa parte de cima aqui Como é a copa Até vou fechar um pouquinho mais Que as outras Mas com cuidado Pra não fechar demais A ideia é essa Deixar ela bem assim Abertinha, bem solta Pra simular A copinha do pinheiro E eu vou fazer isso aqui Em todas Em todas elas Pra fechar um pouquinho Deixar ela bem solta E aí Essa cola tá ruim Tem dia que parece que a cola não funciona bem Ó, então, gente, eu vou fazer isso aqui, ó Em toda ela, eu vou Fazer esses ajustes aqui em toda ela e volto pra gente Colocar os enfeites, tá bom? Ó, então é isso aqui, ó Vai ajustando aqui, ó Fechando um pouco aqui só em cima aqui, ó Eu vou terminar e já volto Eu estou agora na penúltima carreira E eu vim aqui pra gente terminar junto, ó Os ajustes aqui, ó Colocar ela nessa posição aqui é melhor, ó Então eu passo cola na de cá Aí eu já seguro aqui com a outra aqui, ó Eu acho que essa de baixo aqui Não sei, se não quiser não precisa nem colar, ó Porque de baixo o ideal é ficar bem vertinho mesmo Deixa eu dar mais uma fechadinha nessa aqui Ó, e ficou assim, ó Agora eu vou, vamos colocar os Os acessórios aqui, né Vou colocar uma estrela aqui no... Eu vou... Eu vou enrolar um pouco de EVA verde aqui no pezinho dele aqui Pra ficar bem justinho lá Ficar bem justo Vou enrolar um pouquinho de EVA nesse... O pezinho dessa estrela aqui, ó Ó Vou botar estreito aqui É só pra enroçar Pra firmar bem Os enfeites aqui Ficam a gosto De quem for fazer Isso aqui é só Só uma ideia A ideia é que era mostrar Como fazer essa árvore Com este Com este frisador aqui Do papo do português Eu achei que ficou bem Semelhante ao pinheiro Ficou bacana Gostei do resultado Vamos ver depois de pronta, né Ó Ó Então eu já fiz isso aqui, ó Agora eu vou encaixar aqui, ó Aqui no topo aqui do nosso... A nossa árvore, nosso pinheiro E eu acho que eu... Coloquei demais Deixa eu tirar um pouco aqui E agora ficou bacana Agora é só... Só colar mesmo Com um pedacinho aqui parecendo Deixa eu... Um pedacinho da cartolina Deixa eu fazer um... Um acabamento aqui, né Agora eu vou encaixar A estrela Passar a cola aqui, ó O EBA No cachava Ó Corsinha O topo Agora vamos ver, né O que a gente coloca aqui Vou ver se eu consigo suspender a câmera um pouco mais Ó Ó Vamos ver, né O que pode ser colocado aqui Isso Aqui tem essas estrelas Estrelas eu vou apontar a pontua Eu queria só dessas bolinhas pequenininhas aqui Pra colocar aqui Mas eu não encontrei só delas Então eu pego um pouco delas Tem essas aqui que são maiores Mas eu tô achando grande pra essa árvore Tem essas... Essas douradas Será que fica bacana misturar aqui dourado com vermelho? Acho que sim, né Já tem um detalhe vermelho aqui na estrela Eu acho que eu vou colocar É, eu vou colocar essas aqui Isso aqui eu acho que a árvore tá pequena Pra colocar isso aqui É uma árvore pequena Não vai ficar bom Então eu acho que eu vou salpicar Essas bolinhas pequenininhas aqui Com Com essas Deixar essas aqui Então vou usar elas Com essas Amarelas aqui Eu vou Colocar aqui no pontinho Acho que eu vou furar com a tesoura Aqui em cima Ah, eu vou salpicar aqui Ó, eu vou furar aqui Eu vou passar o Coisinho da bolinha aqui E vou Vou fazer isso aqui, ó Eu furei com a tesoura E Passei a bolinha Passei a cordinha lá E lacei aqui É um trabalho de paciência Ó Ó Eu vou colocar as bolinhas E volto Ó Eu achei que não ficou legal aqui Que eu já coloquei as bolinhas todas Aqui, os acessórios Eu assim Eu sou simples Eu gosto de coisa mais simples Eu não gosto de coisa muito Carregada, não Mas aqui Fica a critério A gosto de cada um Pode colocar o que quiser Se colocar Se quiser colocar aquele Cordão dourado Igual eu tava colocando Naquela hora Mas eu optei por fazer assim Eu sou simples Gosto de coisa simples Ó Então É Eu vou fazer um acabamento Diferente aqui nesse topo Dessa arminha, né Porque acabamento é tudo Tava muito Muito matado Muito feio, né Então vamos Dar uma caprichada Aqui, ó Eu vou Colocar aqui, né E vou Eu vou fazer um acabamento Com essa sépala Duas sépalas, ó Eu vou unir duas sépalas Aqui, ó Pra fazer o acabamento Aqui do topo Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Subir mais um pouquinho Na câmera Pra mostrar Ó Esse topo aqui, ó Então eu vou Eu vou unir duas sépalas Assim, ó Colar Igual a gente faz Pra fazer as flores mesmo Vou colar elas assim, ó E eu vou fazer o acabamento Aqui, ó Pra ficar Perfeito Tá muito Muito feio Muito mal feito Acabamento é tudo, né Aí fica Aqui simulando A última copa Do pinheiro Que normalmente É com as Com as pétalas menores, né Então a ideia aqui É essa Tá bem Acabadinho Aqui Ó E assim ficou Agora sim Agora ficou Ficou perfeitinho Ficou bem Acabadinho É isso aí, pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Se gostou Dá um joinha Quem tá chegando Agora Que ainda não é inscrito Se inscreva no canal Eu sou grata A todos Que curtem Meus vídeos Que compartilham Que comentam Que sugerem Eu esse mês De novembro Agora Eu vou ficar É Basicamente Pra fazer os temas Natalinhos Aí Passado novembro Eu vou retomar Os outros vídeos Os outros vídeos Atender as sugestões Dos meus seguidores E é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Da aula Muito obrigada A todos Até a próxima E tchau Um abraço A todos E tchau